A primeira coisa que nós vimos foi isso aí. É esse problema do homem que calculava. Dentro dele mesmo, nós usamos uma das coisas, nós usamos uma propriedade fundamental das frações, por isso, inclusive, é chamada de propriedade fundamental das frações, que permite que você multiplique ou divide o numerador e o denominador de uma fração por qualquer número diferente de zero, que você não sai da classe de equivalência, ou seja, você tem a mesma fração, você representa o mesmo número. Então, 1 meio e 9 dezoito avos são duas representações para o mesmo número. Essas duas frações pertencem à mesma classe de equivalência. 1 meio, 2 quartos, 3 sextos, é tudo o mesmo número. Então, você pode fazer uma mudança, e o que nós estamos fazendo aqui é o que vai surgir com a porcentagem, é utilizar o mesmo denominador. O grande brincadeira, quando a gente opera com frações, é conseguir tirar a fração de... pegar duas frações, operar duas com frequência, como soma e subtração, é obter frações equivalentes, que tenham denominadores iguais, e a partir do uso dessa propriedade, que é importantíssimo. propriedade que a gente usa, que a gente usa em simplificação de frações, como tem aí, e em classes de equivalência, como tem aí. Aqui eu coloquei um outro probleminha, não se incomoda que nós vamos, que eu vou deixar esse PowerPoint com vocês. A grande jogada de trazer esse material é não precisar ficar escrevendo e ganhar nosso tempo. Esse problema eu vi pela primeira vez, eu acho belíssimo, é um problema apresentado, se não me engano é dele, do mestre Morgado. Que hoje, por sinal, eu gostaria de fazer um registro de um acidente que aconteceu. Eu normalmente, quando eu venho no Impa, eu venho com uma blusa, a primeira vez que eu venho para trabalhar nesse projeto, eu venho com uma blusa que tem o nome do Augusto César Morgado, o meu grande mestre, um dos meus grandes mestres, e eu vim com ela hoje. Só que eu derramei café na blusa inteira. Aí eu estou sem ela, porque por sorte eu tinha uma reserva no carro, reserva contra café. Até porque não tem saída. Café, se corre acidente, não tem saída, porque eu já escutei falar, e acredito bastante nisso, que matemático é a máquina de transformar café em teorema. Então, se a gente fizer aqui, só nessa sala aqui, a quantidade de café que essa galera toda bebe num dia, não estou brincando, não. Não vai ter garrafa para enfiar esse café todo. Ele bebe uma quantidade absurda de café. Não sou só eu. Esse probleminha aí é bonito. Olha só. Café com leite forte tem uma parte de leite e três partes de café. Café com leite fraco tem quatro partes de leite e uma parte de café. Misturando volumes iguais de café com leite forte e café com leite fraco, obtemos uma mistura com quantas partes de café com leite? Com quantas partes de leite e quantas partes de café? Café com leite forte é? Um leite e três cafés. Deixa eu tentar desenhar isso que está aí, aqui no quadro, para a gente pensar rapidinho. Olha, pode ter certeza, pode ter certeza, que esse problema traz dor de cabeça para a maior parte da galera. Parece extremamente simples, mas tem um grande problema das frações. Isso aqui é café, 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 leite. O outro divide em quantas partes? Cinco partes. Se não sair... Ah, vocês tiveram já aula com o Wagner? Não, vão ter hoje, tá? É que tem um problema sério em desenhar quando o Wagner está por perto. Quem já teve a louca ideia sabe do que eu estou falando, né? Está certo? O Wagner é a única pessoa que eu conheço que quando desenha um hipérbole, é um hipérbole. Está certo? Aí você faz aqui, minha bola e um ovo são coisas bastante parecidas. Quando eu consigo desenhar o ovo, eu já fico feliz, né? Então não fica chateado com o que eu desenho aqui, não. Isso aqui é leite, 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 café. Misturam-se volumes iguais dessas duas coisas. Misturam-se volumes iguais dessas duas coisas. Misturando volumes iguais, eu vou ter uma mistura com quantas partes de café e quantas partes de leite. ao entregar isso para aluno, o primeiro erro normal é contar um, dois, três, quatro de café e um, dois, três, quatro, cinco de leite. Isso aí já vai ser o primeiro erro obtido. que é excelente que você obter esse erro em sala de aula, porque com frequência, e isso é uma coisa que a gente tem que habituar, os alunos a declararem os erros. Ou seja, os erros em sala de aula são riquíssimos para você discutir. Normalmente, um erro não pertence a uma pessoa só. E eu estou falando isso geral. As dificuldades normalmente são geradas e a gente tem que esconder. Nós mesmos. Me lembro de eu estar assistindo aula, e aqui deve ter muita gente por aí também, não tenha dúvida disso, do Instituto de Matemática. Me lembro qual era o curso, mas eu não estava entendendo nada. Era um curso que eu senti muita dificuldade e que normalmente eu entendia duas coisas. Boa tarde e até a aula que vem. O que vinha no meio disso aí, eu ficava louco, copiando o tempo todo. Aí eu comecei a me sentir um imbecil. Cara, eu sou um imbecil. Está todo mundo prestando atenção, entendendo tudo. Eu estou aqui sentado, eu sou uma anta. Até o dia que eu cutuquei, eu caio do lado e disse, escuta, o que o professor quis dizer com aquele gráfico ali? Não sei, não estou entendendo. Aí eu animei, né? Comecei a cutucar a turma inteira, descobri que praticamente todo mundo, a não ser os três da tarde que estavam assistindo o curso pela segunda vez ou terceira, estavam em situação parecida com a minha. Se as dúvidas fossem levantadas, os erros cometidos, as discussões cresciam mais. Com frequência, aprende-se muito mais discutindo erros do que acertos. Qual é a jogada aqui? A jogada aqui é você criar a unidade. Uma possibilidade é, aqui está dividido em quatro partes, isso aqui está dividido em cinco partes. É dividir cada pedacinho desse aqui em cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Fins que são iguais, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E dividir cada pedacinho desse aqui em quatro. Um, dois, três, 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 quatro. Porque agora eu vou tomar um pedacinho desse aqui como unidade. E ao invés de pensar que isso aqui tem tem uma parte de leite, três partes de café. Eu vou colocar... Ele quer café para leite ou leite para café? Café com leite. É uma parte de café. Vamos colocar café sobre leite. Nesse aqui, eu tenho o quê? Um, dois, três, quatro, cinco, dez, quinze. Quinze pedacinhos de café para cinco de leite. Café sobre leite nesse aqui. Eu tenho o quê? Quatro de café para dezesseis de leite. Está certo? Só que agora os pedacinhos são iguais. Mistura isso tudo. Se eu misturar isso tudo, eu vou ficar com o quê? Vou ficar com café sobre leite. Misturando. Quantos pedaços de café desse aqui eu vou colocar? Quinze. Quantos pedaços de café eu vou colocar desse aqui? Quatro. Quantos pedaços de leite eu vou colocar desse aqui? Cinco. Quantos pedaços de leite eu vou colocar desse aqui? Cinco. dezesseis. Isso vai me dar o quê? Dezenove sobre vinte e um. Eu vou ter dezenove partes de café para vinte e uma parte de leite. Está certo? Nosso mistério é conseguir trabalhar com frações. Agora, o que eu poderia fazer aqui? Tá? Quanto de café tem aqui? Quanto de café tem aqui? em fração. Depois igualar os denominadores. O grande mistério é você conseguir frações. O grande mistério é que agora eu peguei cada pedacinho desse aqui, tanto nesse de cá, quanto nesse de cá, passou a ser a minha unidade com quantas partes? aqui tem cinco, né? Cinco, dez, quinze, vinte partes. Vinte partes. Está certo? O que significa quanto de leite tem aqui? Cinco vinte avos. Quanto de leite tem aqui? Dezesseis vinte avos. Eu tenho denominadores iguais. Aí, quando eu somo, quanto de leite eu vou ficar? Cinco, vinte e um, vinte avos. Isso aqui é leite. E quanto de café eu vou ficar? Cinco. Cinco aqui e aqui? Não, tem errado. Dezenove. Dezenove, vinte avos. Quando eu fizer café sobre leite, eu vou ficar cortar denominadores. Está legal? O mistério é igualar denominadores. Por quê? Quando você iguala denominadores, você escolhe uma fração, um pedaço que pode ser dividido, os dois inteiros, que você vai tomar agora como unidade. Que é o que a gente faz na prática. O que a gente faz anteco. O que é? O que a gente faz Obrigado.